Música Oi João, estamos aqui na Mitos, sexta-feira, às duas da manhã, casa lotada, à noite, como diz a meninada, bombando. Isso foi uma iniciativa da Veri, da Vanessa, o Grupo Mitos. E uma parceria com o Ângelo também, é uma equipe muito legal. Eu, o Ângelo, Jamil Bittar, estamos vestindo a Melissa e a Tati, que são as roças da frente, as maravilhosas que ficam recepcionando vocês, que estão aqui na noite com a gente. E fora isso, tem amigos de São Paulo, clientes, uma moçada super animada, gente feliz, que quer curtir a noite, que quer curtir tudo. João, passa pedacinhos da noite, que a balada mal começou e vai rolar muita coisa. Bom, gente, aqui em plena Mitos, rolando, solto, eu estou com o maior prazer com a Raquel, que é coordenadora de vendas de uma marca muito legal, que chama Single, que eu tenho a honra de vender na minha loja, que é de uma mulher chiquérrima, Selma Espada. Raquel, é um prazer enorme estar com você aqui na Miss. Obrigada. Estou muito feliz de ter conhecido a Eliana, está trabalhando com a gente, divulga a nossa marca. Isso é uma coisa muito legal, estou trabalhando aqui com vocês em Santos. E a noite está maravilhosa. Gente, agora eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece, uma amiga, uma cliente, uma confidente, Ana Lúcia Moura e Simão, que é uma pessoa muito especial e ela vai representar todas as minhas amigas da noite e todas as minhas amigas. A Eliana, tudo que põe a mão é o sucesso. A Eliana tem uma vida, a Eliana tem um carisma espetacular. Ela é uma pessoa que é 10 em tudo, é verdade. Na loja dela, eu sou prova disso, a gente vai até para conversar, para levantar o astral. Ela é um show, ela é uma mulher de sucesso. Ela vale a pena. Uma amiga, como empresária, ela é show. Prova disso é esse povo todo aqui, esses amigos todos que vieram prestigiar. Bom, estou aqui em plena Mythos, rolando o maior show com a Veri, uma parceria que apareceu do nada e eu acho que deu muito certo. E agora ela vai falar para a gente dessa parceria e do que vai rolar na Mythos daqui pela frente. Bom, a nossa parceria, a Eliana está vestindo as hostess, que é a Tatiana Melissa. Então foi uma atitude super legal, onde a gente mostra o cartão de visita da casa com a roupa dela. Eu também estou toda Eliana, eu prestigio. Então essa parceria, ela tem um astral maravilhoso, que a gente combina muito. E trazer os clientes e amigos dela que tem a ver com essa casa, que tem a ver com ela. Ela merece e a gente quer se presentear para fazer essa festa bem bonita. Olha, para mim é um prazer enorme estar aqui, porque eu acho que tudo é vida, tudo é astral e tudo é parceria, sabe? Então eu espero que dê muito certo, que role muita balada e muita noite dez. Gente, fica com amigos. Beijo! Bom, gente, vem para cá, que está muito gostoso. Sempre com novidade, eu conto com vocês aqui, junto com a gente.